Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Assassins Alanios. Olha aí, Alanios Valhalla, você já foi morto em combate, já foi pra lá. Eu sou o Enherior. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque nós temos que fazer esse react do trailer de Assassin's Creed Valhalla, que foi liberado hoje. Nós não assistimos, o trailer saiu, eu me segurei pra não assistir, entendeu, pra poder assistir em vídeo aqui com vocês. O Alanios, ele estava em aula, então ele não teve que se segurar, estava safe. Então, meus amigos, a gente vai ver esse trailer aqui com vocês em primeira mão, pra vocês verem a nossa reação aí, pra gente poder reagir também ao mesmo tempo aqui assistindo esse negócio maravilhoso, que eu tenho certeza que é muito bom. E depois a gente vai comentar um pouquinho de detalhes de algumas coisas do jogo que eu já vi aqui na internet também, beleza? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative o poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui pra vocês o meu Twitter, o Twitter do Alanios, as redes do Meia Lua. Então, vamos lá, meu querido Alanios, sem mais delongas, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui mais uma vez. Bom, vocês estão vendo aí agora essa telinha deliciosa do Assassin's Creed aqui, só na espreita, só na espera pra gente começar a ver esse negócio. Então, sem mais delongas, Alanios, taca ali o play, meu amigo. Bora Eles não têm coração Olha essa ambientação, velho São bárbaros sem fé Rapaz Que foda, mano, olha Olha essa música, barulho de corvo, mano Assassinos que matam sem nenhum critério Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra Terras que nunca irão proteger Nunca irão amar Que lindo, mano Chegou o momento De falar com eles Em uma língua Que irão entender Caramba, você viu o cara falando Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender Ou seja, a guerra, né, mano? É Cara Olha essa música, cara Meu amigo, o que é que é isso, velho? Alguém, alguém me tentou me Escudos O efeito do fogo, mano Cinemática é sempre muito incrível, né, cara? Não tem como Nossa, olha Adoro essas batalhas Sim Essas batalhas campais Assim, que é baixa pra tudo quanto é lado Olha que louco isso Nossa senhora, mano Ah, nossa Tome Imagina isso dentro do jogo, cara A batalha campal assim Nossa No Odd você já tinha batalhas campais dessa forma, entendeu? De muita gente no cenário pra você enfrentar Aham A Ubisoft sempre manda bem nos trailers Olha aí, rapaz O Corvalandos Ah, o Odin, mano O Odin está do nosso lado, ele falou, você viu? É Meu amigo Que que é isso, cara? Nossa Pelo amor de Deus, o que o cara está usando ali? Tá doido? Nossa senhora, fodeu, hein? Fodeu muito Ou não? Que tamanho desse cara, velho? É, o bicho é muito bruto, cara Opa Ah Ah A lâmina oculta voltou, meu amigo Ah, papai do céu Que que é isso, mano Ô, Ubisoft Não Não O bicho com meu coração dessa forma, não, cara Final do ano de 2020 Alânios do céu Cara Rapaz Que trailer foi esse, cara? Não, os caras mandam muito bem, mano Sabe uma coisa que eu achei interessante nesse trailer? Foi o rei lá Ele comentando tudo de ruim que os vikings têm E o cinematic Assim que ele falava as coisas Mostrando um contraste totalmente diferente, entendeu? Eles matam sem pensar duas vezes Aí mostra os vikings lá no vilarejo guerreando Aí passa a mulher e o filho Aí o cara fala, tipo, não O viking lá, né? Que é o Ivor Que é o protagonista Falando, não, pode ir embora A gente não vai fazer nada com vocês Aí ele fala que eles invadiram a Inglaterra lá e tal Pra poder surrupiar as terras e tudo mais lá Como se eles fossem um câncer Aí mostra o vilarejo deles lá E eles felizes com o seu povo Brincando com as crianças e tudo mais Então a gente já entende um pouco do tom do jogo aí, sabe? Eu achei muito foda isso Muito foda É interessante porque, assim Assassin's Creed Eles sempre tentaram trabalhar bastante Com essa questão histórica, né? Os vikings, eles eram essencialmente Agricultores, mercadores, navegadores e tal E a parte de guerra deles Era bem rudimentar Batalharam pra caramba Eram conquistadores, sim Mas em comparação com as outras civilizações Eles ficavam um pouco abaixo E aí você tem essa história Que é disseminada De que não Eram bárbaros, selvagens Que não sei o que Não sei o que Então você tem essas duas perspectivas Tipo, os caras lá Na vida deles Como agricultores e tudo mais E o outro lado Os caras disseminando a história De que não Que eles são bárbaros, selvagens Que só querem ferrar Com o outro Entendeu? Eu gosto muito dessas questões Eu gosto muito dessas discussões Ai, cara Eu ainda tô com a mente Aquela serrinha dele Puxando a lâmina Cara Cara Uma das coisas Que a gente sempre quis Que voltasse Foi a lâmina oculta Porque no Assassin's Creed Odyssey Não tem No Origins Zubai É que tem a lâmina E tudo mais Ele utiliza Mas ele ganha ela Um pouco depois do jogo Ele não tá desde o início Com ela Entendeu? Então Eles retornarem com a lâmina oculta Que é um símbolo dos assassinos Cara Não tem como Agora Nesse Assassin's Creed Valhalla Foi um dos pontos altos Pra mim Assim Nesse trailer Principalmente Sem falar A cinemática Impressionante Como sempre O Ubisoft Sempre faz isso Com os trailers De Assassin's Creed Um trailer muito bom A forma como eles Trouxeram a ideia Da R&D Blade Tá de volta Acho que foi a melhor possível Porque a gente vê a cena ali O cara com a espada O outro vai O cara tá de costas Então você vê ali Você fala Nossa Acabou né Quem cai é o grande Mas ó Ficou muito foda mesmo Porque eles fizeram Questão Foi proposital A filmagem de costas Do grandão Ele paradão Assim travado E quando eles viram a câmera Tá ele tirando A Hidden Blade Isso eu achei muito legal Eles já liberaram Até mesmo Alguns detalhes Com relação ao jogo Vou até mudar novamente A perspectiva de tela Aqui pra vocês Colocar o meu Chrome Aqui pra vocês verem Com mais clareza Que eu vou mostrar Aqui agora Aí a gente tem aqui O Twitter do Nibel Esse cara Ele é muito bom Ele sempre coloca As novidades aqui Coisas que Alguns sites postam Com relação aos jogos E tudo E aqui ele já coloca Alguns detalhes Do Assassin's Creed Aqui ó Do Valhalla O nome do herói É Eivor Ele coloca aqui Aí ó O jogo ele vai ter um foco Em você construir O seu acampamento Ou seja Você vai montar O seu acampamento ali E a partir disso Quando você vai jogando O game ali Coletando recursos E você vai poder Evoluir o seu acampamento Pra que ele possa Prosperar ainda mais Entendeu? Você vai ter ali Os seus companheiros Que vivem no acampamento E tudo E aos poucos E aos poucos Você vai tornando Aquilo ali Um lugar melhor Pra eles viverem Entendeu? Isso é um dos focos Do jogo Ó Ele vai se passar Na Escandinávia Noruega E na Britânia Também Essas são algumas Das locações aqui Que estão confirmadas O gear É totalmente customizável Isso aí a gente já esperava Porque isso acontece No Assassin's Creed Odyssey Principalmente E não só o gear Que seria as roupas Armaduras Armas e tudo mais A gente vai poder mexer Também Alandes Aqui ó Em barba E tatuagem também Diferente do Assassin's Creed Origins E do Odyssey Que a gente tinha uma águia Acompanhando a gente Dessa vez Nós teremos um corvo Alandes Como um animal Acompanheiro Exato Pareceu o corvinho ali O que parecia ser o Odin Escorado na arvorezinha Rapaz O negócio tá muito foda E obviamente Vai ser um jogo Totalmente single player Pelo menos é o que parece aqui Pelo que ele colocou De informação E uma coisa que a galera Estava se perguntando É se o jogo Seguiria aquele mesmo padrão Do Assassin's Creed Odyssey De você jogar com Homem ou mulher Entendeu? E sim A gente vai jogar com Homem ou mulher O Nibel colocou aqui Que a gente vai sim Jogar com um personagem Feminino Ou então um masculino Isso daí é um negócio Bem legal Essa possibilidade De você poder escolher gênero Então essa possibilidade De escolher Espero que influencie também Na questão da personalidade E traga gameplays diferentes Que não seja Só uma mudança Na estética Mas também que tenha Personalidade diferente Acho que seria legal Trabalhar em cima disso E pra quem Não entende muito A ideia do corvo Do Odin E tal No trailer ele mostra A gente vê um senhor Escorado na árvore Logo em seguida O corvo voando O Odin está do nosso lado Porque na mitologia nórdica Odin ele é representado Por um corvo Acreditava-se que Se você estava andando E você via um corvo Ali em cima de uma cerca Poderia ser Odin Olhando por você Alguma coisa assim A figura do Odin A figura do corvo Elas são relacionadas E daí o corvo Ser o animal Que acompanha Que é a proteção Dos deuses O Odin Bem legal isso Nossa Colocar mitologia No negócio Meu irmão Eles não só vão Incorporar a mitologia Ao lore Como eles vão Explorar isso Na jogatina Também Mas então é isso Meus amigos A gente tem detalhes Ainda pra poder comentar A respeito do Assassin's Creed De Valhalla Que saíram aí Logo depois do trailer Mas a gente deve trazer Esse outro vídeo Pra vocês Entendeu Esse aqui só fica Realmente A nossa reação Nossos comentários iniciais Impressões E alguns detalhes Que já foram liberados Sobre o jogo Espero que vocês tenham Curtido aí E agora a gente passa A palavra para você Aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam Desse trailer de revelação De Assassin's Creed De Valhalla Eu sei que o Kalil Deve tá pirando Uma hora dessas Entendeu Nosso querido amigo aí Quem não conhece Meus amigos Gamer Lil Gamer O canal dele Ele fala muito Sobre Assassin's Creed É um dos grandes focos Dele lá Então confiram Porque ele faz Um trabalho espetacular E a gente tava Na sofrência junto ontem Cara Assistindo aquele teaser Lá do Boss Lord E tudo mais E depois a gente viu A data desse trailer Que ia sair hoje Aí meu amigo Era falta de respiração Era falta de tudo Até palpitação Exatamente cara E não se esqueçam Novamente meus amigos De deixar o seu like Embaixo Escrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostoso Se dá uma olhada Um pouquinho esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E Tchau 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 Tchau